E aí, e aí, e aí, muito bem, senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Resenha Futebol Clube. Obrigado, Miguel, nos trabalhos técnicos de Miguel no som. Obrigado, não precisa fazer mais nada, eu te amo. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do Resenha Futebol Clube. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, você que está aí no rádio nos 88.7, que sexta-feira, hein? Sextou dia 12, não é 13, hein? Não é sexta 13, mas eu também nem ligo pra isso. Sextou, cara, estamos no ar. Mais um programa de futebol pra você, mais um programa de esportes. Hoje uma bancada, uma tribancada, uma bancada diferente hoje. Estamos aqui com o Fábio Vidal, ao meu lado esquerdo. Você que está nos vendo no YouTube, no meu lado direito. Fala, Vidal, tudo bem, querido? Boa noite, Renê. Boa noite, Valinho. Boa noite, Diego. Melhoras. Boa noite, Tom. Boa noite, Miguelzinho. Boa noite a todos que nos ouvem nessa noite. Muito bem. Ao meu lado direito, daqui e de esquerdo de lá, temos ele. O Fábio vai ficar viciado no cartola. Valinho. Fala, Valinho, tudo bem? Opa. Essa foi difícil de entender. É comigo ou é com ele? Você falou Fábio? É, pô. Fábio Valinho. Eu sou Felipe. Muito boa noite, Renê. Hoje eu estou... Boa noite, Vidal. Boa noite, Miguelzinho. Exploração infantil aqui, trabalhando na rádio. Para faltar, ele pediu um vale, né? Eu estou tentando escalar meu time do cartola aqui, mas estou tomando um pau, porque está tudo com um cadeadinho na frente dos jogadores. Eu não sei porquê. Quando está com um cadeadinho, os caras pagaram. Não tem dinheiro. Quer dizer que os caras pagaram, velho. Ué? Ué. Só pode pôr os outros? Não, não. Aqui você pode comprar. Mas olha o cadeado. Você tem que saber do quanto você... Não, não tem problema. Ah, tá. Você pode saber o quanto você tem lá, o quanto você pode gastar, né? Você sabe. Você não está dando uma de leigo, mas ele é viciado. Não, não sou. Não sou. Eu sou ruim. Parabéns, senhoras e senhores, nos trabalhos técnicos de Everton Zanuso, lá na sede da Rádio Clube FM. Hoje foi um dia que eu vou falar para você. Deu um monte de xabu. É, eu ouvi um pouquinho na rádio. Rapaz, deu xabu na rádio. Deu xabu comigo. Deu xabu na vida. Inclusive, eu já quero agradecer. Já quero começar o programa agradecendo, Vidal. Ao Luiz. Luizinho. Luizinho Vila Mercedes, o eletricista da multidão. O cara veio e me salvou. E ele falou assim, jogo mais que o Vidal. Aí eu falei, beleza. Qualquer um na Vila Mercedes pode falar isso. Pode, lógico. Só que aí, Valim, ele contou uma das histórias mais legais, que é a história do casamento do Vidal. E ele falou assim, rapaz, eu achei que eu não ia ser convidado para o casamento do Vidal. Só que aí, quando eu fui perguntar para o amigo dele lá, que tinha sido convidado, por que eu não tinha sido convidado para o casamento do Vidal? Porque eu não tinha recebido convite. E o amigo dele falou assim, não, é portas abertas. O casamento foi portas abertas. O casamento foi portas abertas, mano. No Indaiá. Rapaz. Portas abertas. Imagina. E, mano, diz que deu mais de 500 pessoas, né? 600 pessoas. Meu Deus. E sabe o que o Luizinho falou, Renê? Não faltava. Ele é rico, o Vidal é rico. Olha de choro. Não faltava um refrigerante, não faltava uma carne. Eu fui rico, eu não me lembro. Vidal. Você tinha quantos anos, Vidal? Casei acho que com 22, 21, 22 anos. Você vê, nessa época ele já tinha dinheiro, imagina agora. Não, nessa época estava voando também. Estava, estava no Paulista de um dia. Estava no Paulista ali. Tinha dinheiro por bosta. Tem ainda. Tem ainda. Agora, o Vidal, parou a cidade, né, velho? Cara, foi muito bacana. Porque, assim, na verdade, casamento sabe como que é. Hoje é diferente, né? Hoje precisa confirmar, tal, aquela coisa toda. E quando eu casei, nós ficamos naquela coisa de fazer a lista. E eu, pô, nasci e fui criado ali na Vila Mercedes. Pô, como que eu vou convidar um e convidar outro? E aí nós estávamos fazendo a lista, não sei o que, tal, tal. A Paula falou, e aí, como que você vai fazer? Meu, eu só preciso de um convite para colocar no poste. Ficou barato o casamento? Aí coloquei, não sei, eu não sei o que ele pagou. Ah, é bom, assim é bom, assim é bom. Sensacional, cara. Foi bacana. Eu imagino o sogro dele, tipo, mano. Pode chamar quem você quiser, viu? A filha amarrou esse burro, mano. Que da hora. Luizinho, um abraço, meu amigo. Um abraço, Luizinho. Obrigado. Um abraço, Luizinho. Foi muito bom. Ele até fez um descontão para mim e tal. A gente boleia. Bom, vamos lá. O Vidal conseguiu um desconto bom hoje também. Ele está feliz. Meu Deus do céu. Não pode falar o lugar, mas ele levou para lavar o carro. O cara cobrou o preço de funilaria para lavar o carro dele. Não, não sei. Ele vai ter volta. Eu vou tentar trazê-lo como patrocinador e vai ver. Aí vamos saber que é ele. Ele vai pagar o máximo e nós vamos entregar o mínimo. Até porque se esse cara não vier, o Perfect Garage vai vir. É. Ele já falou que quer colar com nós. Olha aí que legal. Mas o Perfect Garage não é lavagem. Não. Ele faz um carro novo para você. É impressionante. Mas é igual a estética automotiva. É um spa. Tá bom, já vendemos o peixe aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Sexta-feira, Diego Stein, como você pode ver, não está na nossa bancada hoje. Porque... Aí, tá fazendo? Falei para você que está com pau esse negócio aí. Muito porque... Ele está com gripe, eu acho. Eu acho que é gripe. Eu acho que é gripe. Tomara que seja, porque a gente passou a semana inteira com ele. Juntos, né? Tomara que seja. E eu falo que o meu nariz está meio... É. Está ruim. É. Ai, ai. O ideal é não sair de casa, né, Genezão? É. É. Aí não tem resenha. É. É. Ó, mas o meu filho já está aprendendo. Ele já soube levantar os volumes. Se tiver alguma coisa do Conselho Tutelar, o Vinícius está enrolado. Se eu fosse você, eu não falava mais. Muito bem, senhoras e senhores. Temos campeonato brasileiro neste final de semana. Amanhã já temos o Tricolor Paulista. Solta o hino do Tricolor, Everton Zanuso. É contra o Fortaleza. Vai ser no Morumbis, cara. E o Tricolor, Vidal, está cheio de enrosco. Por quê? Tem o DM bombando. O DM está mais cheio do que o campo, o coletivo de campo. O DM está bombando. Tem essa tarde da história de Rames Rodrigues, que parece a novela da Chiquitita. O que aconteceu agora? Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, justamente isso. Puxa saco, vai, não vai. E tem a desconfiança do treinador, né, cara? É. É, na verdade, está difícil a situação dele do... Me fugiu o nome dele agora. Carpini. Carpini. Eu ia falar Carilli, velho. O Carilli? É. Na verdade, assim, o Carpini, ele, nas entrevistas, ele acaba meio que até passando uma insegurança. Ele quer passar uma segurança, mas na verdade a mensagem acaba sendo contrária do que ele deseja. Então, sim, a torcida está com muita dúvida em relação a ele, ao posicionamento que ele tem tido, principalmente pós os jogos. Lógico que amanhã se inicia um campeonato mais disputado, mais forte do mundo, digamos assim. E o São Paulo, se amanhã já não começar com vitória, o Carpini já começa a balançar no cargo. Então, menino, eu acho isso... Enquanto a partida, sim, ele tem muita dificuldade de montar a equipe para amanhã, justamente pelo DM, né? Está convocando esses jogadores aí, lesionados, está com muita dificuldade em relação a isso. Tem a novela Rames Rodrigues, né? Que, na verdade, se espera muito e ele tem entregado pouco também. Então, assim, é um jogo muito difícil, é um jogo que sempre trouxe dificuldade essa equipe lá do Ceará para o São Paulo. Qual time? Qual o nome? É tricolor igual o de São Paulo, né? Lá do Ceará. Então, sempre trouxe dificuldade pelo entrosamento, pela boa equipe que sempre se montou. Mas se espera que o São Paulo possa começar bem esse campeonato, para que não tenha problema lá no final. Olha só, a Juliana Bertoli já está na nossa live, ela está falando assim, Renê, conseguiu resolver o lance do eletricista? Consegui, Juliana, porque eu joguei para geral na rádio. Eu vi ele chorando na rádio, aí eu já mandei na hora. Sabe por quê? Eu liguei para cinco eletricistas, era uma da tarde, praticamente. Todos não quiseram me atender porque estavam almoçando. Aí o Valim vai me falar, nossa, respeita o horário de almoço. Aí quer dizer que cinco eletricistas não têm uma carga horária que a pessoa dá uma até as duas não atende? É isso? Fechou? É tipo lá na Espanha que o pessoal vai dormir à tarde? Mas você encontrou um que veio te atender. Que foi o Luizinho. Porque é da onde? Da Vila Mercedes. A Vila Mercedes funciona 24 horas. Ali é 24 horas. Ali é 24 horas, velho. Mas você sabia que tem lugar que a cidade para na hora do almoço? Sim, na Espanha tem a tal da siesta. Diz que todo mundo fecha o comércio e vai dormir. Não, eu vou te falar, não vamos muito longe não. Aqui no Brasil, lá em Tubarão. Tubarão. É a última cidade que eu trabalhei lá no Nercílio Luz. E a gente acabou de mudar e falou assim, Um amigo nosso, né? Falou assim, vamos esperar o almoço para a gente ir no mercado, comprar as coisas e deixar no apartamento. Quando a gente vai no mercado, mercado fechado. Fechado para almoço. É. Deixa eu ver. Então não se vai muito longe. Aqui no Brasil também tem isso. Tem um comércio, eu moro na Tuiuti e tem um barzinho ali na esquina. E o barzinho está escrito, às vezes abre às oito, às vezes abre às nove e às vezes nem abre. Não, mas aí está certo, né? Já avisa também, né? René, que risada forçada que você deu, cara? Ele não ouviu direito. Ele não entendeu. Eu prefiro que não ria do que faça. Que coisa mais besta. Eu acho que ele nem ouviu direito o que você falou. É que lá no rádio as nossas vozes sumiram. E na internet continuou. Aí a equipe me mandou aqui. Ao mesmo tempo que você estava falando, a equipe... Não, o René é monstro, é monstro. E me perdoa, Valim. Ó, José Aparecido, sextou, amigo, sextou. Marco Siqueira, boa noite, galera. 2x0, São Paulo. Gente, eu acho que vocês podem começar a mandar para a gente como que vai ser o resultado do seu time esse final de semana. Pode mandar lá no nosso YouTube da Clipe FM. Fábio Alexandre, você que brilha. Tamo junto e misturado. Manda no YouTube para a gente lá qual vai ser o resultado do seu time. O São Paulo pega o Tricolor. Eu estou aqui com o provável Tricolor. Tricolor, ô Vidal. No momento que acabou o meu dinheiro no Cartola e ainda faltam quatro jogadores. Sério? Pergunte se alguém não joga por amor, pô. Ele deixou de comprar os meias, já gastou tudo nas águas. É retronqueiro esse momento. Olha o meu ataque. O Hulk e o Paulinho que vão jogar contra o Corinthians e o Pedro que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Isso aí é uma dica, hein? Você nunca coloca um cara, dois caras do mesmo time que vão se enfrentar, porque a chance de não dar certo... Daqui a pouco eu vou falar o meu time para você. E o Vidal não conseguiu montar o dele ainda. É, daqui a pouco o provável... O Vidal mandou mensagem para ele às quatro da tarde e ele nem viu até agora. Estava numa reunião. Eu vou mandar aqui, ó. Rafael no gol, tá? O provável São Paulo. Igor Vinícius ou Ferraresi. É uma das duas opções na zaga. Arboleda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo. Aí pode ser que tenha Galopo, Eric, Luciano e Calheiro. Certo? É, o ataque está bom. Esse é o provável São Paulo. Quais são os desfalques? Luiz e Gustavo, que eu comprei no meu cartola, não sabia que a lesão... Já troca. Já troca. Mas ele vai demorar para voltar? Não, mas não interessa. Você já tira, porque senão você vai... Dá para tirar agora, né? Já. Vou tirar. O Moreira está com lesão. Patrick, Rafinha, Lucas, Wellington, Rato e Ferreira. Apesar que eles colocaram... É o Wellington só, né? Não é o Wellington, Rato. É o Ferreira, né? Esse é o provável Tricolor para amanhã. O jogo é às nove da noite, no famoso Morumbis. Ah, Silas. Tá bom? Às nove da noite, no famoso Morumbis. É o Tricolor amanhã, no Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores. Que você, claro, vai estar com a gente aqui na transmissão. Não, mas segunda-feira a gente vai falar do jogo. A gente poderia transmitir Corinthians e Atlético domingo, né? Se vocês quisessem, mas ninguém quer. Eu quero. Eu quero. Vamos no YouTube só? Bora. Minha esposa está na escala. Acho que dá, hein? Bom, beleza. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos fazer o giro aqui, ó. Está na hora de subir o hino dele, do clube que vai chamar o pato para resolver as coisas na Série B. O Santos Futebol Clube Série B. Fala, Valim. Cara, o Santos vem tendo dias agitados, hein? O Reiner, ele está emprestado para o Santos pelo Azures do Paraná. E aí o Vitória da Bahia veio com tudo para fazer a proposta para comprar ele. E ontem, no final da tarde de ontem, o Alexandre Galo comunicou que o Santos não tinha interesse de cobrir a proposta do Vitória, que era 1,7 milhões de reais. E por isso, ele podia ir para lá. O jogador, ele fez as malas, se despediu. Se despediu dos caras que trabalham lá. E aí, o Galo entrou em contato novamente com o Azures e disse que o Santos vai contratar ele, que vai ficar com ele, que é uma boa, né? Ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Entrou mal na final, mas foi o melhor lateral direito. Vamos meter o processo nele. Ele vai ter que provar. Me perdoa aqui, me perdoa. Vamos ver, Marcos. Me perdoa, me perdoa. Continua, fui eu. Mete um processo no Galo, velho. Hoje vai ter áudio do Manuel Messias, tá? Grande Renê Monsanto. Eu vou soltar daqui hoje, viu? Bora, continua. Eu esqueci completamente o que eu estava falando. O Rainer, o Rainer se divertiu da galera. O Rainer se divertiu da galera. E teve a volta do que não foi. E tem o retorno que não veio, que foi o Breno Lopes. O Breno Lopes do Santos chegou a quase anunciar. Os jôniardistas que cobrem o dia a dia do Santos anunciaram a contratação, mas ele preferiu ficar no Palmeiras, não jogando, né? Ele recebe sem trabalhar. É uma boa pra ele. E o Santos segue a preparação, né? Diferente da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, começa só na semana que vem, no momento que a família inteira do Renê passa aqui na frente, menos a esposa. Oi, gente! Que legal! Oi, Dede! Oi! Que saudade! Olha! Nem pra avisar que tava aí. Ah, que coisa aí! Ô, Miguel! Oi, Adele! Miguel tá aí. Miguel tá aí. Ah, é! Você viu? Ah, é assim, gente. Ah, a gente tá no shopping. Deixa o celular aqui. É coisas de shopping. Então, vamos embora? Vamos embora. Deixa o celular aqui, por favor. Bom, beleza. Deixa o celular com o papai. A titia cuida. Valeu, viu? Obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. Pede Mac. O Valinho tá adorando essas entrevistas. Nada a ver. O Valinho é bravo, hein? Não sou, não. Pô, depois é nóis. Cola aí, depois. Pede Mac, Miguel. Ah, não faz isso, não. Ele pede mesmo, cara. Pode pedir, pô. Vai, o Rainer. Já mudou o Rainer. Já mudou. Então vai. E acabou. Ah, Valinho. Era só isso. O Santos tá se preparando pra... Mas o Santos até semana que vem tem muito assunto. É, o Santos tá se preparando pra enfrentar o Paysandu. É doído falar isso. Até no Cartola aqui tem algumas coisas que ficam vindo que a gente não espera. É. Eu tava procurando alguns jogadores do Santos pra colocar. Só que o Santos não tá. Porque o Cartola é só da Série A do Campeonato Brasileiro. Dói. Machuca o coração da gente. Pega algum que tá em outro time da primeira que já jogou no Santos, pô. É verdade. Ah, não. Eu tenho raiva de todos. Saiu do Santos, eu tenho raiva. Muito bem, senhoras e senhores. Esse é o Santos, Série B. Qual que é o primeiro jogo do Santos? Quanto é? Segunda? Segunda-feira? É sexta-feira que vem. Esquisitíssimo. Sexta-feira, às oito horas da noite, contra o Paysandu na Vila Belmiro. Na Vila. Sexta-feira contra o Paysandu. Paysandu tradicional, né? E dizem... É o papão da Cruzú. É o papão, mano. Vocês que já foram rebaixados, vocês sabem, eu não sei. Dizem que é agora que a ficha cai. Agora que dói assistir a Série B. É. Que até agora... É tão gostoso, velho. Posso falar, irmão, é da hora. Sexta-feira à noite, sua esposa vai adorar, velho. Vai, vai gostar. É um programão, né, meu? Tá ligado? É um programão. Mas quando o Santos vier jogar aqui perto de sexta-feira à noite, ela vai estar com meu filho em casa, eu vou vazar na braqueira pra assistir o jogo sozinho e viver minha vida. Coitado. Vamos lá! Valeu! Falou do Santos, Futebol Clube. O Valim, Série B, hein? Júlio Silva tá com a gente aqui. O Cartola vai pegar fogo e deve ser o Diegão. Ele tá falando como resenha aqui. Marcelo Roncato, você não falou do Pato, nada do Pato, né? É porque não tem novidade, né? O Santos... É estampado em todos os portais. Pato negocia com o Santos. E eu já falei que o Pato negocia com o Santos. Não tem novidade. O que aconteceu, na verdade, foi que assim, agora talvez... Tem até uma lógica que você falou, o Santos vai mais pra cima do Pato mesmo. Porque o Breno Lopes recusou, né? O Santos contava com o Breno Lopes. E eles fazem mais ou menos a mesma função. Cara, vou te falar. Fala. O Pato daria certo no Santos. Ou, sabe por quê? Não, gente, ó. É histórico isso. É histórico. Presta atenção. Ele vai ter que fazer outra carta. É, pô. Não. Carta aberta pro Pato. Não, mas ó. Olha o Gil. Ele falava mal do Pato ano passado. Ele falou aqui essa semana já. Eu vou pegar as gravações. O que ele falava mal do Pato... Ele falou essa semana porque ele achou que ia dar certo. É, que ele bateu no... Eu gostei daquele pênalti. Não, mas o Santos, esse tipo de jogador dá certo no Santos. Lembra do Aroca que tava desacreditado no São Paulo? O Juliano. Vários outros casos. Vários, vários, vários. Inúmeros casos de jogadores que tavam desacreditados em outras equipes. Vem pro Santos e joga. O Santos ressuscita os caras. O Santos ressuscita. Então... Mas o Pato é difícil de ressuscitar porque ele é muito playboyzinho, né? Ele não tem ambição. O Ricardo Martins falou um negócio legal, né? Falou o Pato, ele tá pra fazer jequitim, roda-roda. Ele não roda-roda jequitim, produz mais... É, porque pra jogar bola ele não tá bom ainda, velho. Não dá mais. Gente, ó, os nossos patrocinadores hoje, excepcionalmente, não estão aparecendo. Mas eles estão aqui na nossa tela. E eu vou falar um por um pra vocês porque aqui tem café no bule, certo? Apresenta aí, um por um. Como diria o Ratinho. Eu vou falar da nova provedora que tá com a gente. Pense só em internet, pense novo, pense... Nova provedora. É, Vidal. Parece só voz de trovão, né? Ele arrumou a voz pra falar. A gente tem também rodapé locações. Pra você que precisa colocar tua obra pra andar, betoneira, inchado. O que você precisar, velho? A rodapé locações, os andanhos. E é rápido e prático pra você alugar. Rodapé locações tá com a gente também. Temos também aqui, ah, meus amigos, GPS Imóveis, hein? Administradora de responsabilidade pro seu imóvel, aluguel, compra, administração. Fale com quem entende, tá há mais de 20 anos no mercado de Ngatuba GPS Imóveis. Temos ele, Grupo Marquinhos. Faz um filho em mim, tamo junto. Grupo Marquinhos. Não, não, Marquinhos, a galera... Ele falou um negócio hoje... A galera? Ele falou, velho. Ele falou um negócio hoje à tarde que pegou mal pra ele. O que é que ele falou? O negócio do carro lá. O que é que eu falei? Você fez lá o negócio dos cabos lá. A chupeta? É. Aí sim. Oxe, quando você coloca aquele cabo na bateria. Você coloca o cabo na bateria. Aí na bateria do Amirinho. Eu lembrei do Valinho na hora. Eu falei, ai, se o Valinho tivesse... É uma coisa esquisita, né? É esquisita pra quem tem a mente esquisita. Não. Pra quem tem a mente tranquila, é você... Dá carga pro carro alheio. Olha, Cartola também é informação. É. Eu fui escalar o Thiago Maia e descobri que ele tá no Inter. Não sabia? Não. Nossa, para. Ah, vai se lascar. Ó, então, ó, temos o Grupo Marquinhos que é autoescola, despachante e corretora de seguros, cara. 3 em 1, Marquinhos é top. Lá você tem... Fala que ouviu no resenha que tem desconto lá. Eu já ouvi essa. É, todos esses patrocinadores que falam que ouviu no resenha tem desconto. Tamo com a gente também, Arena Deco Beach, cara, todos os dias, lá em final de semana, ó, o resenha no dia 1º de maio. Rapaz, pensei numa coisa aqui. Pensou nova. Diga. Dia 1º de maio. Nova provedora. Caiu numa quarta-feira. Aham. É o resenha completo um ano. Exatamente. Eu já tô escalado pra fazer o campeonato lá na Arena Deco Beach, o som. Vai ser a minha empresa que vai fazer. O ITF? Vai ter campeonato, é. Olha que bacana que você vai fazer o ITF. Os atões já fui contratado. E o resenha? Parabéns. E aí você pode acoplar tudo. Seria incrível. Mano, a gente juntar tudo e misturado vai ser... Ó, Paula, você que manda em tudo aí na Arena Deco Beach, o aniversário do resenha vai ser aí, a gente não quer nem saber. Olha a cara do Vidal. A bebida é por sua conta. Não, é por nossa conta. Não, ninguém vai pedir nada de graça. Só que o Vidal é uma coisa ou outra. Não, mas não vai ser nada de graça. Os conosquinhos. Marcelo Roncato, pato nada na lagoa, não no mar. Ai, ai, o pato vai virar sardinha, vai ver. Ai, vocês sabem se o Santos vai jogar no interior, vai ser duas torcidas. Quando que ele vem? Qual que é o time interior que ele vai pegar o Santos? Um monte. O Santos vai jogar vários jogos no estado de São Paulo, né? O Santos pega o Guarani, pega o Ituano, pega a Ponte Preta. Mas no Brasileiro é torcida única? Acho que é isso que o Júlio tá perguntando. Não, só é torcida única. Não, contra os times do interior, nenhuma vez é torcida única. Só é torcida única clássico dos quatro grandes. Só isso. O resto, não. O Valim podia deixar de ser esse torcedor lencinho umedecido e começar a ir no estádio, né? Ah, não. Não vai poder mais, porque ele vai ter que comprar lencinho umedecido pro filho dele. Exatamente. Sou responsável. Logo, logo, vem aí. Falou, Renê. Já começou um som aí de choro, né? Num som. É. Um som ambiente. Enquanto isso, nós temos um leve choro aí. Bom, ó, deixa eu falar mais dos jogos de amanhã. São Paulo e Fortaleza tem o Internacional de Porto Alegre do nosso glorioso Alec Gol, que esteve aqui ontem e vai colocar a primeira roda gigante em estádio lá no Beira Rio. Ele confirmou aqui em primeira mão. Esse corte vai sair, hein? Vocês viram? Tá rápido o resenho. Tá lá o corte. Já tá, já? Não. Tá lá no... É, o da roda gigante vai... É que o Diegão agora, meu irmão, agora só tomando cataflã. E o Inter do Tom também, né? Ó. E o Inter do Tom, é verdade. E o Inter do Everton Zonuzzi, que ficou felizaço com o abraço. Um abraço. E o Alec Gol mandou pra ele ontem. Aí você tem o Inter contra o Bahia, jogaço, 18 e 30. O Bahia tá bem pra caramba, vem com o timaço também. Tá bem nada. O Rogério Centro tá tendo dificuldade também. Não, o Bahia tá bem nada. Perdeu o título por vitória. Nossa, o Bahia... Eu tô falando, o Bahia tá uma jaça. Aí, ó, a gente tem Criciúme e Juventude. Clássico, hein? É. Clássico do quê? Do sul do país. Clássico do sul, pô. Nós temos também ali Fluminense e Bragantino. É, jogo bonito também. Jogaço. Ó, pra você ver do Fluminense, eu tenho jogador do Fluminense no meu time do Cartola, viu? Só pra... Ganso? Paz, cadê, velho? Ô, por que você não contrata o Ganso, Valinho? Você quer que eu mostre o meu time do Cartola? Hã? Ó, o meu time do Cartola é um 4-3-3. Meu goleiro é o Rochê, do Internacional. Meu técnico é o Carpini. Por quê? Porque eu acredito numa reviravolta. Nossa, o Carpini vai cair nessa rodada. Meu trio de zaga é Fabrício Bruno, João Vítor do Vasco e o Canum do Bahia. Eu acho que você escolheu o Carpini porque é mais barato. Aí meus quatro meio-campistas são o Ramos Rodrigues, porque eu acredito nessa reviravolta, o Maurício do Internacional, o Thiago Maia do Internacional e o Eric Pulgar do Flamengo. Aí meu trio de atacante, Paulinho e Huck, porque vão jogar contra o Corinthians. O Huck é meu capitão, então tudo que ele fizer é dobrado. E o meu centroavante é o Mastriani, só porque acabou meu dinheiro. O Cartola acabou de me avisar que tem seis jogadores do meu time que podem não jogar esse final de semana. Ó, mas estão falando de Cartola, mas tem que avisar o pessoal o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Que nós montamos uma liga aí pra eles. Ah, nós montamos a liga do Resenha, gente. É, ué, exatamente. É a liga Somos Resenha FC, hein? E o presidente é o excelentíssimo senhor Diego Stein. Então, se você quer fazer parte... É só entrar. Bora lá, vai fazer bolão, vai envolver... É, eu vou mandar pros amigos meus aí, jogador, atual jogador, e vamos pôr todo mundo nesse pacote aí. Vai ser muito louco, ó. Meu goleiro é o Walter. Walter? Meu goleiro é o Walter. Do Guiabá? Do Guiabá. Ele não sabe o time que o Walter joga. Por que que você colocou o Luiz Gustavo de capitão? Explica pra mim. Porque eu acho que ele joga de terno. Só que ele tá... É, então, ele nem vai jogar. Eu preciso tirar. Eu não sabia que ele tava machucado, eu vou trocar. Duque Eirosa é meu meia. O Scarpa é meu meia. Nossa, o Scarpa tá mal, hein? Paulinho é meu meia, porque eu acredito que ele volta e vai jogar. Paulinho? É. Paulinho vai voltar, vai dar a volta por cima. Não, mano, eu não vou perder pra esse cara, velho. Você não acredita que o Paulinho vai dar a volta por cima? Também vai dar a volta por cima na... Paulinho vai dar a volta por cima? De jeito nenhum. Na roda gigante do Alexandre. Sem clubismo. Não, ele acabou. Sem clubismo, eu falo. Faz quanto tempo que ele chegou no Corinthians? Dois anos. Quantos jogos? Ele machucou. E o Neymar? Fala, Rodrigo. O braço, Rodrigo, LBC. Não. Você já falou aqui que o Neymar acabou. Acabou pra uma seleção brasileira. O Neymar acabou com a seleção brasileira pra ser o rei do Penta. O Penta já foi, Renan, está? Passei o rei do Ex. Agora, pra jogar, Paulinho vai dar a volta por cima. Vai, vai. Paulinho no ataque com o Pedro. Nossa, Paulinho no ataque ainda. É, Paulinho... Não, o Paulinho do Atlético. O meu... O meu... Meus três atacantes são Pedro, Hulk e Mastriani. Cara, eu estou jogando no 4-4-2. Ó, no intervalo você monta o... Eu monta, você baixa pra mim. Baixa, baixa. Só baixa, mas deixa que eu monto. Bom, pra falar intervalo... Vamos pro intervalo. Eu tenho áudio do Manuel Messias aqui, hein? É... E vai dar pra soltar daqui, viu, Tom? Mas daqui a pouco a gente vê isso que eu ainda tenho que falar... Do Corinthians! Daqui a pouco eu vou falar do maior de todos. Não sai daí. Vai pro break aí, Tom. Boa. Presta aí, Vidal. Pode mexer tudo aí. Pera aí. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Aproveite a explosão de ofertas para garantir o seu Fiat Arco Drive 1.0 2024 com central multimídia e IPVA grátis, mais 36 vezes com taxa de 0,99%. Não perca tempo. Passe já em uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. Paz no trânsito começa por você. Você está pronto pra viver momentos inesquecíveis em um oásis de tranquilidade? Então não perca a chance de conhecer o paraíso que é a Arena Deco Beach. Aqui você encontra uma estrutura de tirar o fôlego projetada para proporcionar conforto e diversão a toda a família. Desfrute de um delicioso cardápio no nosso restaurante exclusivo, onde cada prato é uma explosão de sabores. E para os amantes do esporte, a Arena Deco Beach oferece 12 quadras de areia, onde você pode se divertir com os amigos e família em uma atmosfera descontraída e amigável. A Arena Deco Beach. Aqui, todos os dias, são finais de semana. Clipe. No Facebook da Clipe, sempre as melhores promoções. Grupo Marquinhos, autoescola despachante e corretora de seguros. Uma empresa de tradição fundada em 2000 e devidamente credenciada junto ao Detran. Equipe especializada e tecnicamente capacitada para executar todos os serviços com agilidade. Oferecendo soluções com segurança. Formas de pagamento facilitadas, desde fix até parcelamento em até 24 vezes com acréscimo da maquininha. Faz 18 anos, garanta já a sua matrícula e faça o CFC. Grupo Marquinhos, qualidade que te acompanha. Avenida Francisco de Paula Leite, 1202, Conjunto Brigadeiro Faria Lima. Telefone 192569208. Grupo Marquinhos, autoescola despachante e corretora de seguros, também patrocinador e apoiador do esporte local. Conheça a GPS Imóveis, sua parceira confiável no mercado há mais de duas décadas. Seja para realizar o sonho do primeiro imóvel ou para expandir os seus negócios industriais e comerciais, GPS Imóveis, soluções completas em venda, locação, administração, com destaque para imóveis industriais. GPS Imóveis, rua Jerônimo Perucci, 120 ou ligue para 193935-7666. Faça uma escolha inteligente em Indaiatuba e junte-se a nós nessa jornada. GPS Imóveis, a rota direta para as melhores soluções imobiliárias do mercado. O melhor som e conteúdo é aqui. Gelo Arte em Indaiatuba. Somos uma empresa com 12 anos de experiência no mercado. Temos ótimos preços para mercados, bares, restaurantes, buffet, padaria, mercearia, bartenders e muito mais. Não esquente, a Gelo Arte resolve. Telefone 19991996396. WhatsApp. Fale com o Léo, da Gelo Arte em Indaiatuba. Na Megabox Itaici e na Uplife, acreditamos que cada treino é uma oportunidade de investir na sua qualidade de vida. Não se trata apenas de levantar pesos ou correr na rua, mas sim de cuidar do seu corpo, mente e espírito. Desafia-se e descubra o poder transformador que o treino de qualidade pode ter em sua jornada rumo a uma vida melhor. Mega Itaici e Uplife. Treinar é mais do que uma atividade física, é um estilo de vida. Vamos juntos? Nós, você e nossos amigos. Alameda Ezequiel Montonelli 51, Jardim Juliana e Indaiatuba. Siga, arroba, Megabox Itaici e arroba Uplife Fitness. A internet número um de Indaiatuba está aqui. Pensou em internet? Pense novo, seja nova. Tem a internet das grandes empresas na sua casa, com uma conexão sem limites. Pensou em internet? Pense novo, seja nova. Planos a partir de 89,90. Pensou em internet? Pense novo, seja nova. Você de Indaiatuba merece Wi-Fi e instalação grátis, com uma conexão sem limites. Pensou em internet? Pense novo, seja nova. Ligue 3934-6900 ou acesse novaprovedora.com.br Arroba, nova, underline, provadora. Informação, prêmios, música e enquetes. Tudo aqui na Clipe FM. Clipe FM. CT Cruzeiro Indaiatuba. Escola de futebol de 3 a 17 anos. Treinos, manhã, tarde, noite e aos sábados. Matricule-se já e seu uniforme sai totalmente gratuito. Telefone dezenove nove nove um um dois meia três trinta e três. Fale com o professor Zeca. Você já enfrentou atrasos nas suas obras por falta de equipamentos? Já perdeu horas preciosas procurando por andames, containers, betoneiras, entre outros equipamentos? Se a resposta é sim, ouça aqui a solução. Rodapé Locações, a sua parceira de confiança em Indaiatuba e região. Ampla variedade de equipamentos para locação e um atendimento personalizado. Garantindo a agilidade para não deixar sua obra parar. Processo simplificado de locação para que você possa focar no que realmente importa. Concluir seus projetos no prazo e com qualidade. Não deixe mais sua obra parar. Rodapé Locações, os melhores equipamentos com facilidade e rapidez. Telefone WhatsApp dezenove três oito um meia um sete quatro sete. Rodapé Locações, sua obra nunca mais será a mesma. Começou o Big Bang Fiat de catorze a vinte e nove de março. Aproveite a explosão de ofertas para garantir o seu Fiat Arco Drive um ponto zero dois mil e vinte e quatro com central multimídia e IPVA grátis. Mais trinta e seis vezes com taxa de zero vírgula noventa e nove por cento. Não perca tempo, passe já em uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. Paz no trânsito? Começa por você. Você está pronto para viver momentos inesquecíveis em um oásis de tranquilidade? Então não perca a chance de conhecer o paraíso que é a Arena Deco Beach. Aqui você encontra uma estrutura de tirar o fôlego projetada para proporcionar conforto e diversão a toda a família. Desfrute de um delicioso cardápio no nosso restaurante exclusivo, onde cada prato é uma explosão de sabores. E para os amantes do esporte, a Arena Deco Beach oferece doze quadras de areia, onde você pode se divertir com os amigos e família em uma atmosfera descontraída e amigável. A Arena Deco Beach, aqui, todos os dias, são finais de semana. No Facebook da Clipe, sempre as melhores promoções. Grupo Marquinhos, autoescola, despachante e corretora de seguros. Uma empresa de tradição fundada em 2000 e devidamente credenciada junto ao Detran. Equipe especializada e tecnicamente capacitada para executar todos os serviços com agilidade. Oferecendo soluções com segurança. Formas de pagamento facilitadas, desde PIX até parcelamento em até 24 vezes com acréscimo da maquininha. Faz 18 anos, garanta já a sua matrícula e faça o CFC. Grupo Marquinhos, qualidade que te acompanha. Avenida Francisco de... WhatsApp. Voltamos. Toma de volta, senhoras e senhores. É o Resenha Futebol Clube ao vivo para você. Vai participando com a gente aí no 38850800. Também no nosso YouTube tem uma galera aqui, ó. Boa noite a todos. Forte abraço. Vidal Rodrigo do LBC. É o Rodrigo do LBC que fez o... O Rodrigo do LBC é o Rodrigo do LBC? Não, não. Da Lidy lá que fez o podcast, foi o Manoel. LBC. É, do LBC. Lauro Bueno, Futebol Clube. Acho que você inventou isso. Não, é o time do Lauro Bueno, pô? É? É? Não, eu não sabia. Pode perguntar. Ele tá na live, ele vai responder. Mas o F vem da LBC. Não, mas eu já joguei no LBC. Eu posso estar falando... Eu acho que eu já joguei no LBC e eu acho... Que é a X, né? Que é do Lauro Bueno. Que é a X, né? Que é a X. Se cada um cuidar da sua vida, o mundo fica tão mais da hora. Fala aí. Tá faltando 20 minutos pras 8 horas da noite. Hoje nós não vamos falar do Palmeiras, porque o Diegão está se resguardando hoje. Graças a Deus. Apesar da nossa thumb ser totalmente desfavorável pra todos aqui, o Palmeiras pega o Vitória da Bahia lá em Bá. Lá em Bá. Lá na Bahia. E o bom Vitória da Bahia, viu? Vai pegar o Bahia, que veio da Série B, né? O Bahia. É, os times da Série B são muito bons, né? Ai, ai. Então a gente não vai falar do Verdão. O Verdão acho que vem sem novidades também. O time não tem DM, não tem quase nada de nada, né? Então que se lasque o Palmeiras. Ai, ai. Vamos fazer o seguinte. Tome uma goleada. Everton Zanuso. Faz o seguinte, mas faz com orgulho. Faz com coração. Senta o dedo no hino do Corinthians. Ah, pra você que tá na live, você não tá ouvindo. Mas quem tá no rádio, tá ouvindo o hino mais lindo do Brasil. É o hino do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai, Corinthians, que joga domingo. É o jogo da TV. É o jogo que o Brasil para. É o jogo que o patrocinador paga. É o jogo que as TVs querem mostrar. É Corinthians e Atlético Mineiro. É o campeão mineiro contra o maior campeão de todos. É o Coringão que vai jogar domingão. Coloquei bastante gente do Atlético no Cartola. Vai ser demais. E vai ser na Neo Química Arena, cara. Às quatro horas da tarde, com transmissão da minha vida. Vai todo mundo transmitir esse jogo, menos a gente. Mas a gente, em breve, vai estar transmitindo. O Corinthians vai vir praticamente com o mesmo time que goleou o forte nacional. Aí a pergunta que não quer calar. Deixa nunca falar do Corinthians. Qual é esse time? Nacional? Não. Qual é esse time titular do Corinthians? Nossa, tá fácil. Tá quase aqui na minha cabeça já. Cássio no gol. Fagner na lateral. Félix Torres na zaga, fazendo dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Uma dupla de zaga encaixando. Tá encaixando. Já vem ele de novo com encaixadinho. Dupla de zaga que tá encaixando. Aí nós temos o Ranieri. O Hugo, aliás. O Hugo é o pior do time, na minha opinião, na lateral esquerda lá. Aí nós temos o Ranieri na meiota, que tá provavelmente sendo o Raniesta. Já já vai ser o Raniesta pelo sucesso que vai fazer no Brasileirão. Raniesta porque o futebol dele parece com o do Iniesta? É isso? Perfeito. Caramba. Boa colocação. É o Raniesta. Aí nós temos o Fausto Veron. Joga praticamente idêntico ao Veron. Grande jogador. Onde você tem visto esses trocadilhos? É o Fausto Veron, que vai estar ali na meiota também, com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, aí não tem o que falar, né? O Rodrigo Garro é uma mistura de Zidane com Messi, com a habilidade do Giovani, que jogava no Santos. Rapaz. O Foguinho. O Messias. É o Messias, isso. Aí nós temos o Wesley. Cheira no Fed, dá cruzamento na área. Já foi o novo Mbappé, segundo o apresentador. É. Verdade. Aí nós temos a dupla de ataque mais entrosada. Vai ser, preste atenção, artilharia do... Vou colocar aqui. Se o Romero não tiver entre os cinco dos maiores fazedores de gols do Campeonato Brasileiro, eu pinto a minha barba de verde. Ah, não foi isso que o Diego falou aquele dia? Ele falou isso. Se o Romero não tiver entre os cinco artilheiros, se não o primeiro, você não tiver entre os cinco artilheiros do Campeonato Brasileiro, Série A, tá, Valinho? Série A. Eu pinto a minha barba de verde. Tá colocado aqui. Esse é o Corinthians que vai pegar o forte Atlético Mineiro. Dá pra fazer esse corte aí? Dá, pô. Ele não faz. O forte Atlético... Quando é dele, ele não faz. O forte Atlético Mineiro... Mano, o... Ai, meu Deus do céu. De Gustavo Scarpa, de Paulinho. A gente vê o Valinho completamente focado no nosso programa agora, né? É... A gente vê um Valinho... O programa você vê que tá bom. Quando os caras da bancada... Quando os caras da bancada tão focados, tá ligado o negócio, velho? Não, tá tranquilo. O que eu fiz? A bocejada que você deu deu vontade de dormir nesse momento. Ai, senhor da glória. Rodrigo Lopes tá aqui, Lauro Bueno de Camargo. É, Lauro Bueno. Lauro Bueno de Camargo, é. Você mandou o Tebal Clube. Que é o C, né, o seu vacilão. É, de Camargo. Lauro Bueno de Camargo. O Renê, ele fala que ele é de Indaiatuba, Vidal. Sabe o que o Renê fala? Ele fala que ele conhece todos os bairros. Renê, seu vacilão, fala pra mim onde é o Lauro Bueno, por favor. Ali do lado do... Ali tem a praça. Aquela praça ali, Vidal. Do ponto de ônibus? Aquele boteco lá, que é bom frequentado lá do Lauro Bueno. É, do ponto de ônibus. Nossa, que brincadeira. Como você foi evasivo, eu vou te dar duas opções. O Lauro Bueno. É. Ele é subindo o elevado ou o Lauro Bueno é aquele bairro do lado do Jardim Oliveira Camargo? O Lauro Bueno é subindo o elevado. Não sei nenhuma certeza. Errou, vacilão. Não é? Não, é. Tá vendo como ele não sabe? Eu acho que é, velho. Eu sei onde é o Lauro Bueno. Tem um mercado ali, ó. Tem um mercado. Muito bem, senhoras e senhores. Eu sou idato bano, tá? Dato bano é nóis. Como o Bragança Paulista é nóis, a Tibaia é nóis, Bom Jesus dos Perdões é nóis, Arapiraca é nóis também. E em São Paulo, Água Arrasa, Moca, tamo junto e misturado. É tudo nosso. Gente, deixa eu fazer uma parada aqui agora. Preste atenção. Olha quem voltou depois de um período de férias. porque vai voltar também os campeonatos regionais. É o meu remédio, seu ócio. Meu Deus. Vai voltar. Deixa eu ver que hora sou pra fazer esse corte. Vai voltar ele, o áudio. Manuel Messias. E aí, grande René Monsanto, boa noite pro garoto. Como é que tá você? Belezinha? Sexta-feira, hein? É hora de bater aquela geladinha. Grande abraço aí pra Vidal Valim e o grande Diego. O seguinte, no próximo domingo teremos a rodada 2 da Super do Sub 21. Neste final de semana, dia 14 mais precisamente. Com jogos marcados aí pra alguns campos espalhados pela cidade. E pra começar, nós teremos aí, às 11 da manhã, Paulistinha e Santa Cruz. A estreia do Paulistinha. Logo depois, no mesmo horário, campo 15 de novembro. Também às 11 da manhã, NKBSK contra a equipe do Quinzão. Que vem na tentativa de se recuperar de uma derrota lá da estreia. No mesmo horário, às 11 da manhã, campo do Paulistano. Operado contra o Unido de Naituba. Campo do 15 de novembro, depois das 13 horas. Vitória Regia, independente. Ainda no campo do Zan, às 13 horas e 30 minutos. O esporte vai encarar a equipe da Ponte Preta. Uma parceria de esporte contra o Galácticos. E pra fechar, também no campo do Zan, o Estrela Real encarando o Mastiga Samba. São jogos da rodada 2 do Sub 21. Ou melhor, Sub 20. Pra final de semana, 14 do 4. Manoel Messia da comunicação da Liga Regional Desportiva Neto Urbana. Para o Resenha Futebol Clube. Se eu estourar o tempo, o Rodrigo do LBC já falou. Estoura que eu pago. Eu acho que eu não vou confiar nessa, não. Até a próxima. Valeu! O Rodrigo, então... Rodrigo, é você, então, né? Rodrigo Lopes, então, prometeu trazer lanche pra gente, é isso? Ô, Rodrigo, não precisa esperar ele estourar o tempo. Pode mandar mesmo assim, mano. Lógico, né? O Rodrigo, ó, tá em Nárnia já faz tempo, cara. Não, mas na verdade é aquilo que nós conversamos, né, meu? Depois de um programa de ontem, o Resenha, no dia seguinte, meio que ressaca, né? Todo respeito ao Resenha do dia seguinte. Tá de brincadeira. Vidal, em 2026, o Santos jogará com o Primavera, Quindatuba, ponto de interrogação. Sim, se o Primavera estiver na primeira divisão. É. Ó, uma coisa é certa, a gente tem falado, eu não vou ficar falando todo o programa. O Santos não volta pra Série A ainda esse ano. Isso é certo. Será? Pra mim é certo. Pra mim é certo. Ele tá querendo arrumar a briga. Se o Santos pra mim é certo, que ele falou, pra eu brigar com ele. Pra você é certo, Vidal? Ou você acha que o Santos... Mano, eu vou te falar que pra mim é certo que o Corinthians cair. Vai, seu vacilão. É isso que eu vou falar, ó. A única chance do Santos enfrentar o Corinthians no Campeonato Brasileiro ano que vem é se o Santos não subir, e eu cravo isso aqui. Se o Santos não subir, o Corinthians cair? É, a única chance do Santos enfrentar o Corinthians no Campeonato Brasileiro ano que vem é o Santos não conseguindo o acesso, porque o Corinthians vai ser rebaixado. Pra mim, tá entre os três, não é nem entre os quatro, tá entre os três times mais fracos do Campeonato Brasileiro. Pra você, o Corinthians vai ser rebaixado e o Santos vai subir. Eu queria que você me falasse, por favor, quatro clubes piores do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Sem gracinha. Sem clubismo. Sem gracinha. Bahia. Olô. Bahia. Cuiabá. Cuiabá? É, vou colocar Bahia, Cuiabá, Vitória. Bahia, Cuiabá, Vitória. E deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar aqui. Criciúma e Juventude. Isso, Juventude, pronto. Bahia, Cuiabá e Juventude. Rapaz, pra mim o Juventude faz um bate e volta. Todos os outros... O Juventude faz um bate e volta na primeira divisão. Criciúma também, pô. Todos os outros, pra mim... Rapaz, o Corinthians tá enroladinho. O time do Corinthians é horrível. A gente tá falando dos próprios times. Vocês não conseguem só falar dos próprios times. Vocês falam do meu. Ah, por isso que o corinthiano é feliz. Ô, seu vacilão. Vai, Corinthians! Quem começou esse assunto foi você, falando que o Santos não sobe. Que o Santos é seu time, então? Gente, relembrando aqui, ó. A gente tem uma liga agora no Cartola. A gente se rendeu ao capitalismo. E fomos lá no baguio da Globo. E agora temos uma liga lá. A liga, ela é Somos Resenha FC. Exatamente. Tá facinho de achar. Separado, Somos. Separado. Só pra você saber, o meu time é o Fala Besteira desde 1993. O do Vidal é o Futebol Sem Maquiagem. E o seu, viu? O meu é René FC. Olha que criativo, surpreendente. Confesso que essa eu não esperava, hein? Eu, equipe. O meu é René FC. Eu vou ter que trocar 100 jogadores que estão no dele. Gente, pra vocês terem uma ideia de como é isso. Se tiver alguém aí que tá ouvindo, que entende de Cartola, o René colocou o Luiz Gustavo de capitão. O Luiz Gustavo tá lesionado. Olha como ele mancha. Mano, eu não sabia. Não, dá pra ver. Eu não acompanho o São Paulo. É auto-explicativo olhar a sua escalação do Cartola. Você não precisa falar que você não sabia. Dá pra ver que você não sabe o que você tá fazendo. Mano, qual é os outros que eles me colocaram aqui? Então, tem 100 jogadores que... Eles colocaram... Ó, uma prova que o René não sabe. Aqui, ó. Ó, Pedro Henrique. É bom, Pedro Henrique. Uma prova que o René não sabe o que ele tá fazendo, ó. Ele colocou o jogador do Corinthians e do Atlético Mineiro. Os time vão jogar contra um ou outro. Então, se o outro for, eu ganho. Se o outro for, eu ganho. Ganho o quê? Empata. Quem que é seu goleiro? É o Walter. Eu pensei que era o Cássio, porque você colocou o Paulinho. Você coloca o Paulinho contando que ele vai fazer gol contra o Corinthians, que é o seu time. Não, meu goleiro é o Walter. Meu ataque... Cadê? O único que tem do Corinthians aqui, que infelizmente eu coloquei, é o Paulinho. O Paulinho no meio. Então... O volante. O cara que nem vai jogar. Meu Deus. Mas eu vou acertar. Eu tenho 22 horas ainda pra acertar. Que aí fecha o mercado. E, gente, se você quer participar da nossa liga do Cartola, não vale copiar time, gente. Monta seu time aí. Pode isso. Pode, pô. Tem site que disponibiliza a escalação pro Cartola. É, não me acompanha porque eu não sou novela, hein. O meu é espontâneo, de coração. Os jogadores que eu colocar, é porque eu acredito neles. Ah, eu também. E você não vai colocar o torcendo, senão você se ferra. Seu time vai jogar contra um time difícil, não escala jogador do seu time, não. Falar igual na época da escola. E vamos, no decorrer do campeonato, vamos arrumar umas prendas. Vai, pô. Vamos. Vamos arrumar umas prendas. Eu provavelmente vou ganhar o Cartola, porque eu tenho uma certa facilidade em montar time, né, então... Eu acho que eu consigo um ajanto e um baldinho lá da arena. Rapaz. O campeão. Rapaz. Em falar nisso, tem... Pé na arena, hein. Já 20. Pé na arena, tamo junto, pô. Pé na arena, junto com o Pintão Samba. Junto com o Pintão Samba. Que vai vir aqui. O Rafinha. Rafael, vai vir? Rafinha. Rafinha. Rafinha, falou que veio. Ele não tá sabendo ainda, mas... É, o Rodrigo Lopes falou aqui que vai mandar algo pra gente comer no próximo programa, beleza? Ó, ó, que aí não chora, não manda. Falou, mas eu não falei. Próximo programa é segunda-feira, hein. O Júlio Silva falou que vai escalar o time do Santos. Não dá, Julião, meu amigo. Não me obriga a falar que o Santos não tá na primeira divisão, cara. Não dá, só da Série A. O Cartola podia abrir pra Série B, né, velho? Não, agora não. Beleza, gente. Já temos 11 times na nossa liga, diz Diego Stein, que tá na sintonia. Diego, você não sabe a falta que você tá fazendo aqui, velho. Sabe a falta que é falar no teu Palmeiras. Nossa, o Abel Ferreira, meu Deus. Nossa, o Hendrik. O Hendrik, velho. Ah, Diego, que falta você faz. Gente, vambora. Vamos, tem que ir pra nave, pra casa do Diego. Ah, não, não é na casa do Diego hoje. Não é hoje, né? Ó, nós esquecemos de falar da Geloarte. Falei de todos os patrocinadores, não falamos da Geloarte. Chegou agora. Um abraço pro Léo. Léo da Geloarte. Léo da Geloarte. Gente, precisou de gelo pro teu evento, pro teu aniversário, pro teu comércio. Pra festa, qualquer tipo de festa. Cara, pra velório, pra onde você precisar de gelo. Os caras é habilidoso, qualidade, tempo ágil. Fale com o Léo, dá Geloarte. Mano, essas coisas não se brincam, mas o cara já vai tá gelado, velho. Ué? Tem gente que precisa de gelo em qualquer lugar, velho. Nesse tem que tomar cuidado. Gelo é gelo, mano. Já, já, mano, eles tão tomando um processo aí, velho. Ele tá tentando. Ele tá, ah, ele já falou sobre velhos, falou sobre cidadãos paraguaios. Ele tá tentando. Uma hora ele consegue. Uma hora ele consegue. Vamos embora? Geloarte, senhoras e senhores. E ó, rapidinho, antes de ir embora. Quanto vai ser São Paulo e Fortaleza, Valinho? Eu torço pro Fortaleza, mas pensando no meu cartola. 2x0 pro São Paulo, com dois gols do Rami Rodrigues. Ah, mas não começa com o Rami assim, assim. Não, não, tem que ser. Agora muda tudo. Não, não. Eu quero que o Rami, que o Rami... O outro time e escala o jogador do outro. Mas tem que ser assim, é profissional. É profissional, ó. Aí, o que você tem que pensar? Eu torço pro Rami Rodrigues começar no banco. O Carpini, que é meu técnico, colocar ele e ele fazer dois gols contra o Fortaleza. Ó, acabei de trocar o Luiz Gustavo por Zaratio, pronto. Quem que é o capitão? Que vai jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Olha o outro aí. Olha o outro aí. Não, porque eu vou ter que trocar o Paulinho. Ele foi o primeiro que dava o dinheiro. Eu vou ter que trocar o Paulinho. Ele foi o primeiro que o dinheiro dele dava. Eu vou ter que trocar o Paulinho. Vou ter que trocar o Paulinho. Eu vou trocar o Paulinho. Sabe por quem? Vou trocar o Paulinho. Vou trocar o Paulinho pelo Arias. Então, eu já comprei o Arias. Aquele recado foi pra ele. Bom, senhoras e senhores, eu vou votar 2x1 Fortaleza, fácil, ganhando no Morumbis, tá? Aí a gente tem o Corinthians contra o Atlético Mineiro, Vidal. Corinthians e Atlético? É. 2x0 Atlético. Valinho. 5x1 Atlético Mineiro. 2x0 Corinthians começando bem o campeonato. Depois tem o Vitória contra o Palmeiras, lá na Bahia, 18h30 domingo, Vidal. Ah, jogo pra 2x2, hein? Ah, eu não consigo pensar nesse jogo sem lembrar da sonora goleada que o Palmeiras tomou, que o Marcão deu uma furada. 6x0 pro Vitória? 6x0 pro Vitória. Beleza, vai ser 1x0 pro Vitória e crise lá no Palmeiras. A gente não tem o que falar do Santos estar na Série B. Vambora, senhoras e senhores. Nossa, dói isso. É nóis. Nossa, é esquisito. Até segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Se cuidem. Segunda-feira estamos juntos. Transmissões do Resenha no YouTube também, depois dos jogos. A gente vai armar um bom no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Falou. Tchau. Valeu. Valeu. Agora eu vou arrumar meu time em casa, com tranquilidade. Tchau.